Música Todas as verduras tu vai colocar aqui numa panelinha, tá? E eu já vou desse mesmo refogado, eu já vou levar pro bife de panela. Olha pra isso, vou fazer um feijão aqui, vou te ensinar a ganhar tempo na cozinha, mulher. Pega a faquinha pra mim, comadre, olha. Vê só, tu vai pegar aqui a mesma panelinha, a mesma panela de pressão, tu já vai refogar a verdura do feijão e já vai refogar a verdura da carne. Bifezinho temperado aqui, com sal e com pimenta. Refogadozinho aqui, já na panelinha. O que é que eu vou fazer agora? Agora, vou tirar aqui, ó, parte desse refogado. E olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Feijãozinho aqui, ó. Feijãozinho, coloquei na panela, certo? Aí, ó, já vou dar uma mexidinha aqui, certo? Aquele caldozinho que você usa. Olha a água, pra tu não colocar água no feijão. Tirou aqui, ó. Olha, olha pra isso. Música Ó, o feijãozinho já tá aqui no grau, comadre já tá virando ali o bife. O bife de panela, o truque é deixar ele dourar um pouquinho. Deixa ele fritar um pouquinho, depois tu vai acrescentando um caldozinho de carne pra dar aquela engrossada. Olha outro truque do nosso feijão. Massa de mandioca dissolvida em água. Massa da mandioca aqui, ó, no feijão. Massa da mandioca aqui, ó, no bife de panela. Chefe, pra que essa massinha de mandioca? Pro molho ficar grossinho. Olha aquele osso de patinho entrando aqui, ó. Olha. Eita, coisa boa. Olha aquele charque de salgado entrando aqui, ó. Ó, entrou aqui agora na panelinha, agora é só a gente fechar e aí eu já posso esperar aqui o meu feijãozinho. Dica do alho. Farofinha de alho. Cabeça de alho inteira. Vou cortar aqui, ó. Cortei aqui, ó. Tá vendo o alho aqui? Agora eu vou vir aqui com manteiga de garrafa. Vamos colocar manteiga de garrafa aqui em cima. Vou colocar no papel alumínio. Vamos colocar aqui, ó, pimentões. Pimenta. Vamos fechar aqui, fazer um papelotezinho. Levar pro forno. E deixar no forno ali 30 minutinhos. 180 graus o forno pré-aquecido. Olha o alho como é que fica. Ó que coisa linda. O alho fica assim, ó. Tirou da casquinha aqui, ó. Olha. Olha como é que ele sai. É só espremer ele aqui, ó. O alho já sai todinho. Olha os nossos pimentões aqui, ó. Olha o nosso pimentão. É pimenta de cheiro que eu tinha colocado. Toma comade. Já vou colocar aqui, ó. Manteiguinha de garrafa. Bota o fogo no máximo. Toquezinho de coentro aqui, ó. Olha o nosso alho aqui, ó. Esfarelado. Que cheirinho, gente. Aí aqui, ó. Farinha de mandioca quebradinha aqui dentro, ó. Farinha de mandioca quebradinha aqui dentro. Manteiguinha de garrafa por cima da farinha. Agora me diz uma coisa. Ai, ai condições. Nesse mundo disso aqui ficar ruim, não ai. Viu que a gente fez o refogado um bom tempo ali? Depois que você tá pronta a comida, maguinha, é isso. No grau. Isso aqui pode ficar pra semana toda, chefe. Isso aqui pode ficar pra semana toda. E eu digo, gente, minha esposa faz isso, tá? A gente faz o feijão, separa as quentinhas e ela vai do domingo até a sexta-feira com as quentinhas dela tranquilamente, sem congelar. Música 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 Música